Todos sabem que os jornalistas e repórteres são pessoas que trabalham com a procura e a divulgação de informações, seja através dos jornais, revistas, rádio, TV ou internet. No entanto, muita gente não imagina que essas são profissões arriscadas e que acontecem de tudo. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo pra nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira! Ela esqueceu que estava ao vivo e fez isso! Tempestade O tema era sério. O primeiro aniversário da invasão do Capitólio, em Washington DC, nos Estados Unidos. A repórter da BBC, na capital norte-americana, Laura Trevlyan, não teve, contudo, condições atmosféricas que fizessem jus à importância da situação. Foi atacada por uma tempestade de neve. O momento que a jornalista levou com humor foi partilhado pela própria em vídeo, no Twitter. Em frente ao edifício do Capitólio, Laura começava a explicar o que teve em causa naquele dia 6 de janeiro, a invasão por apoiantes de Trump, que pretendiam evitar que a vitória de Biden na presidência fosse reconhecida quando uma levada de neve a atinge em cheio. Laura Trevlyan, então, fica completamente branca, coberta pela neve. Enquanto em pano de fundo, é possível ouvir o repórter de imagem a rir-se da situação. A própria, enquanto se tentava recompor, dizia A boa disposição da jornalista da BBC continuou dias depois, dia de nova reportagem no Capitólio. Ao mostrar as imagens em que sofreu um ataque de neve, escreveu O brilhante e arrogante cirurgião Stephen Strange ficou com os movimentos das mãos comprometidos depois de um acidente. Em busca de uma forma de se recuperar, encontrou-se envolto em magia e tornou-se o mago supremo do universo Marvel. Parece que agora ele precisa recuperar a sua saúde mental. E se você teve um dia ruim, aqui está. Benedict Cumberbatch pulando em um ursinho de pelúcia na frente de Johnny Depp ao vivo. Bola de neve Uma repórter de TV se preparava para entrar ao vivo em um telejornal quando o cameraman resolveu pregar uma peça na jornalista. Momentos antes de entrar no ar, Amy Dupont levou uma bolada de neve no rosto. Um vídeo com a cena foi postado no Facebook. Dupont, repórter do canal de TV Witch, do estado americano de Wisconsin, entrou ao vivo para falar da situação do trânsito em uma estrada coberta pela neve. Assim que é atingida pela bola de neve, a repórter corre para se limpar com a ajuda do cameraman que pede desculpas pelo ocorrido. Pouco antes, a jornalista estava brincando com um profissional que acabou exagerando um pouco na resposta. A postagem no Facebook foi feita pela página do próprio canal de TV que brincou com a situação. Não se preocupem, Amy Dupont está ok, mas ela quase perdeu um ciro postiço. Dizia o post. A própria repórter não ficou irritada com a brincadeira e disse que vai se vingar. Relâmpagos Enquanto muitas pessoas lamentavam uma grave nevasca, o meteorologista do The Weaver Channel, Jim Cantory, comemorou o fenômeno como se tivesse acabado de ganhar na loteria e o vídeo se tornou viral. Em 2015, moradores de Nova Inglaterra tiveram que lidar com muito frio em uma paisagem inteiramente branca. E durante a sua cobertura sobre o tempo na cidade americana para o canal, Cantory testemunhou uma tempestade acompanhada de relâmpagos e trovões, um raro fenômeno em Boston que deixou o repórter pulando de animação. Logo no primeiro relâmpago, o profissional pula e dá socos no ar como se o seu time de coração tivesse acabado de fazer um gol, com alguns gritos de êxtase e em umas dancinhas para acompanhar também. Já na quarta vez que o céu fica iluminado, ele diz, Você pode ter os seus 500 milhões de dólares na loteria ou em qualquer coisa que seja. Mas eu aceito isso, baby. Quando o total chegou a seis, ele pareceu nem acreditar. Esse foi outro? Esse foi? Meu Deus, cara! Esse é o sexto! Você só pode estar brincando! Vergonha em rede nacional Uma transmissão ao vivo no canal norte-americano de notícias a cabo MSNBC capturou um momento engraçado enquanto um jornalista reportava da praia de Santa Mônica, na Califórnia. No cenário atrás do repórter, uma mulher pedalava. Quando decidiu tirar uma selfie, acabou desequilibrando e caindo da bicicleta. Pouco depois, ela se levanta, conversa com um ciclista que vinha atrás e parecia oferecer ajuda. Se restabelece e continua o passeio, mas já havia passado vergonha em rede nacional. A notícia tratava de novas diretrizes para a Covid-19 no local. Apesar do assunto sério, a situação não passou despercebida e o âncora do jornal em seguida comenta que uma pessoa havia caído, mas que, por sorte, não deveria ser nada sério, uma vez que ela seguiu pedalando. Mãe é mãe, né? Um vídeo viralizou nas redes sociais nos últimos dias, onde mostra um repórter fazendo uma gravação do noticiário quando, de repente, sua mãe aparece com um carro atrás dele e manda um oi, bebê. A cena é hilária e o filho ficou claramente constrangido, mas depois ficou feliz por encontrar a mãe. Miles Harris fazia uma gravação na rua para o noticiário ABC6, de Columbus, em Ohio, quando avistou o carro da mãe se aproximando. O momento foi registrado pelo cinegrafista The Angelo Beard e compartilhou nas redes sociais a cena de ternura. A cena se torna ainda mais engraçada pela gargalhada do cinegrafista que se ouve ao fundo. Segundo a risada, Harris fala com a mãe. Estou tentando trabalhar agora e você continua ligando para o meu telefone. Não atrapalhe o trânsito porque tem carros atrás de você. Antes de ir embora, Sandy ainda manda beijo para o filho. Ao compartilhar o vídeo no Instagram, o jornalista agradeceu ao colega de trabalho por registrar a cena e escreveu Típico Sandy, um emoji com a mão no rosto e sim, Típico Sandy, descontraiu ele. Garota do Tempo Os brasileiros adoram conferir a previsão do tempo. Por isso, todos os telejornais sempre reservam um espaço, por menor que seja, para exibir os mapas, mostrar as regiões onde vai ter o sol ou chuva e sempre ter uma Garota do Tempo auxiliando na compreensão dos termos usados nesta área. Só que a Garota do Tempo da HCH, emissora de Honduras, resolveu inovar e, para mostrar que ia ter sol na região, ela tirou a roupa, ficando só de biquíni, para delírio de quem estava em casa assistindo. A jovem de 18 anos foi clara ao dizer que ficará quente e, em seguida, avisou que estava vindo uma mudança nos próximos dias, com ventos que podem até levantar a sua saia. Nem precisa dizer que esta Garota do Tempo já conquistou um público enorme e já conta com milhares de seguidores nas redes sociais, né? Criança Sincera A sinceridade de uma criança pode deixar muita gente constrangida. Esse vídeo publicado durante as manifestações de junho de 2013 e republicada agora voltou a fazer sucesso na internet. No vídeo, a jovem estudante é perguntada por uma repórter sobre o significado daquela manifestação e o que ela achava sobre o protesto. A menina não perdeu tempo e soltou. É uma perda de tempo. A criança foi levada ao local do protesto por sua tia e demonstrou não saber o motivo pelo qual estava ali. O que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Mas e aí? Curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e também deixe o seu joinha aqui. Vale lembrar pra você também não se esquecer de ativar o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui, numa curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela aí? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!